E aí pessoal, beleza? Pra quem não conhece o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje vou atualizar um vídeo pra vocês, pessoal. Eu tinha feito um vídeo, um tutorial, que até uma certa versão do Chrome tava funcionando, que a gente desabilitava o Auto Refresh, que é uma atualização de abas inativas que o Google Chrome faz automaticamente. Às vezes você abre várias abas, por exemplo, deixa um videozinho de um parceiro rolando, você vai mexendo em outras abas. Quando você volta naquele videozinho, em vez dele dar continuidade, o Chrome atualiza a página e começa tudo de novo. Isso é complicado. Naquele vídeo tava funcionando até certa versão. Nas versões atual do Chrome, não tá funcionando. Nas versões atualizadas de junho de 2019. Essa função que eu vou mostrar pra vocês agora vai funcionar. Boa, bora aprender? Beleza, primeira coisa, vamos abrir o Chrome Web Store. É uma extensão que a gente vai instalar. Procurem Auto Refresh Blocker, do jeito que tá pesquisado. Deem um Enter, pessoal. É esse aqui, ó. É bem esse aqui. Vocês vão clicar, no caso eu já tenho instalado, eu vou clicar em avaliar, mas vocês vão clicar em usar no Chrome. Instala a extensão, autoriza. Bom, deu. Finalizou. Muito difícil? Não, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá aquela força. Dá o feedback. Funcionou pra vocês? Manda lá. Não funcionou? Bom, eu busco uma outra maneira. Pra mim, aquela outra maneira funcionou. Até que o Chrome ficou 100% atualizado em junho de 2019. Botei esse Auto Refresh Blocker. Ele também funcionou legal. Se não funcionar, manda que eu acho mais uma alternativa pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no All Store na Web 3.0 também. Por favor, dá aquela força. O Retro Games já passou dos 3.000. O All Store na Web já tá chegando. Perto dos 900. Vamos chegar a 1k até o final do ano. Agradeço demais. Muito obrigado. Já falei demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.